Nós vamos voltar a falar sobre a morte do ex-ator Mirim e DJ João Rebello, que foi morto a tiros na noite de ontem no sul da Bahia. A repórter Daniela Mazzei, da TV Aratu, tem mais informações ao vivo pra gente. Bom dia, Daniela. Oi, Darly, seu bom dia pra você, pra Dani e a todos. Exatamente, um crime bárbaro que aconteceu na noite de ontem em Trancoso, distrito de Porto Seguro, destino turístico aqui no extremo sul da Bahia. A morte do ex-ator Mirim, João Rebello, que tinha 45 anos, ele que foi encontrado morto dentro do próprio carro em Trancoso. A informação é que dois homens em uma moto chegaram atirando a queima-roupa. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu, mas é um crime que tem características de execução. A Polícia Civil da Bahia, o Departamento de Homicídios, acredita aí que tenha sido um acerto de contas envolvendo o tráfico de drogas. Mas tudo ainda vai ser devidamente apurado. A gente lembra que o ex-ator Mirim da Globo, João Rebello, ele tinha 45 anos e atuou em novelas quando criança, como em Cambalacho, em 86, Bebê a Bordo, em 89, Deus nos Acuda, em 92, Vamp, em 91, e Zaza, em 97. O João Rebello também, ele era sobrinho do diretor da Globo, o Jorge Fernando, que faleceu em 2019. Atualmente, o João Rebello, ele atuava como DJ e produtor cultural, e ele usava o nome artístico de Vungi. Ele estava, então, em Trancoso, Porto Seguro, dentro do próprio carro, quando dois homens chegaram em uma moto atirando a queima-roupa. Tudo ainda vai ser devidamente apurado, mas é um crime triste que parou aí o extremo sul da Bahia na noite de ontem. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.